Hello galera! Vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo! E hoje, como vocês já viram aqui na descrição, eu vou compartilhar com vocês algumas coisinhas do enxoval do Theo, algumas coisinhas que a gente já tem aí pro enxoval dele, algumas a gente comprou, outras a gente ganhou, na verdade, muita coisa a gente ganhou, então eu vim compartilhar aqui com vocês, tá? São pouquíssimas coisas aqui, mas tem mais algumas outras coisas que não dá pra mostrar tudo num vídeo só, então depois eu faço um tour pelo quartinho dele, quando tiver tudo pronto, que a gente tá meio que, sabe? Tá tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, depois eu vou relatar pra vocês direitinho o que que tá acontecendo, e aí vocês vão entender melhor. Mas ele já tem carrinho, bebê conforto, ele já tem muita coisa, mas eu vou mostrar tudo pra vocês num outro vídeo, fazendo um tour, que eu acho que fica melhor. Então aqui eu trouxe só algumas, as primeiras compras do Theo, né? As primeiras coisas que ele ganhou, as primeiras coisas de higiene, de roupinha, algumas coisinhas aqui pra vocês já irem matando a curiosidade. Como vocês me pediram lá no Instagram, depois que eu postei o alvozinho dele, né? O diário do bebê, Ah, a ideia não mostra lá no canal, você não mostra pra gente as coisas do Theo, então eu vim mostrar as coisas do Theo, beleza? Então eu espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem, deixa o like, comenta aqui embaixo, se vocês já usaram alguma coisa dessas marcas que eu vou falar aqui, e se é bom, se não é. Me indique também, gente, produtos, fraldas, tomadas, pode deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Beijo e vamos lá pro vídeo. Bom, uma das primeiras coisas que o Theo ganhou, assim que a gente descobriu que tava grávido, grávidos, foi esse kit Mamãe Bebê da Natura, ele ganhou da marinha dele, veio o condicionador, veio o shampoo e veio o sabonete líquido. Gente, esse kit é muito, muito, muito cheiroso, já era a minha intenção comprar pro Theo. Como ele ganhou, né? Agora vamos esperar mais um pouco, quando acabar, vamos comprar outro. Ele é muito cheirosinho. Acho que todo mundo conhece, né? Então, o Theo já tá bem equipado aí, com shampoo, condicionador e sabonete líquido aí por alguns dias. Então, essas foram as primeiras coisinhas do chaval de higiene dele, que ele ganhou da madrinha dele. Também da madrinha dele, da madrinha Luana, ele ganhou esse conjuntinho, que é o Borizinho. Não sei falar, manda um WhatsApp. E ele vem com um shortinho. Ele vem com esse shortinho super fofo, que eu achei muito lindo, muito fofo. Muito fofo, mamãe. Vamos, gente. E olha aqui, eu nem lavei ainda, vou tirar as coisas pra lavar, né? Mas só continuar mais perto, porque agora a gente tá no quinto mês, então acho que dá pra esperar mais pra perto, pra gente poder lavar e guardar tudo no lugar. Então, esse aqui foi uma das primeiras roupinhas que ele ganhou. Um conjuntinhozinho. Também ele ganhou este sapatinho, este mocassinzinho. E esse aqui também, que eu vou mostrar pra vocês com detalhezinhos. Achei muito fofinho, gente. Olha que gracinha, olha o tamanho disso. Então, esse mocassin foi uma outra aquisição aí da madrinha dele, que a madrinha dele deu pra ele. Eu achei muito lindo esse aqui com uma calça jeans. Ele tem uma calça jeans aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu acho que vai ficar show de boa. Já fico pirando nos lucas. E esse outro sapatinho também, que ainda tá na caixa, porque é branco. E eu tô com dó de tirar pra pegar poeira. Eu deixo aqui dentro, né? Depois que eu arrumar lá o quartinho dele, eu ponho no quartinho dele. Essa sandalinhazinha. Eu achei super fofa também. Ela é toda branquinha, com alguns detalhezinhos. Olha que lindo. Muito lindo! Então, ele tem esses dois sapatinhos. Ele tem mais alguns ali, que foi herdado do meu afiliado, né? Mas esses aqui foram os primeiros que ele ganhou, tá? Por isso que eu tô mostrando aqui. Do papai, ele ganhou este macacãozinho. Esse que ele trouxe lá de Recife pra ele. Olha que lindo. Ele é um macacãozinho, né? Dizem que a felicidade está nas pequenas coisas, tipo eu. Eu achei muito fofinho. O macacãozinho fica pilando já nas roupinhas. Também da madrinha dele, Luana, ele ganhou este aqui. Que é pra ele usar quando ele for lá na casa dela visitar. Partiu casa da Dinda. Eu achei muito, 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 muito fofo. A mamãe já fica imaginando aquelas pernas aqui dentro, gente. Olha só que lindo. Eu achei muito lindo, gente. Muito lindo. Não é fofo? Olha essa calça jeans. Pelo amor de Deus. Olha isso. Meu Deus do céu. Isso aqui com esse macacinho, gente, vai ser sucesso. E tem um short jeans também que eu acho que vai ficar muito lindo com esse macacinho. Que eu vou mostrar pra vocês. Olha que linda. Que fofo. Eu não vou mostrar todas as roupas, não. Porque é muita coisa. Senão vai... Vai... Olha só. Olha só, mãe. Vai ficar muito longo se eu for mostrar todas as roupinhas dele. Então eu vou mostrar só algumas aqui. As mais... As que eu achei mais fofinhas. As que mais marcaram. As primeiras. Enfim. Bom, também que o pai dele, ele ganhou esse livro, Animais da Fazenda. Eu sei que a gente vai falar, nossa, até onde nasceu, vai demorar pra ele usar. Ai, gente, mas... Que fofinho, ó. Tem as historinhas do lado e aqui é um quebra-cabeça. Que você desmonta... Você não, a criança, né? Desmonta e monta. Aí tem da vaquinha, tem dos porquinhos. São os animais da fazenda, da galinha. Aí todos eles tem a historinha do lado e o quebra-cabeça pra ele poder montar e desmontar. Eu achei muito fofo, muito fofo. E esse livro, ele é uma coleção. Tem quatro deles. Que é os Animais de Estimação, Animais da Floresta, Animais da Fazenda, que é esse. E os Incríveis Dinossauro. Então esse aqui também foi presente do pai dele. O pai dele comprou pra ele. E tá aqui pra quando ele nascer, ele é. Bom, outra coisa que esse aqui foi eu que comprei pra ele. Porque eu achei muito lindo quando eu vi. E foi o que eu postei lá no Instagram pra vocês. Ah, você nem mostra as coisas do Téu. É por isso que eu decidi gravar esse vídeo. Quem me acompanha no Instagram já viu que é o Diário do Bebê, tá? Esse Diário do Bebê eu comprei com a Flor de Lys presentes. Eu vou deixar o linkado aqui embaixo pra vocês no cartezinho, tá? Gente, a entrega foi muito rápida. Não foi nem três dias. E o Diário do Bebê, ele é um diário de fato, onde você conta a história do seu filho. Começa com o positivo. Eu tenho que revelar a foto ainda do positivo pra colocar aqui. Eu nem comecei a escrever no diário dele. Mas eu quero organizar assim, deixar tudo bonitinho. Então, aqui você põe a foto do positivo, você pode contar a história. E aí... Aqui você vai colocar o dia que nasceu, as informações. O dia que ele nasce, as informações. E ele é cheio de coisa, gente. A foto, a primeira foto. Todos os detalhes. Então, eu nasci assim. As primeiras visitas. Primeiro dia em casa. Né? Aí aqui tem, ó. Quando eu nasci, as músicas que estavam tocando. O que que tava acontecendo. As informações do seu dia a dia. Do momento em que ele nasceu. Você coloca aqui. Porque quando você for pegar pra ver. Ou quando ele mesmo tiver maior, for ver. Fala, nossa, essa música é um sucesso e tal. Sabe? Eu acho bem interessante. Ah, Virginia Locha. Colocar o avô, avó. O pai, a avó, a mãe e ele, né? Então, eu achei muito lindo esse aqui. Eu vou revelar as fotinhas pra pôr. E enfim. Aí tem o primeiro papá. Primeiro banho. Não sei mais o quê. Você pode acompanhar aqui. Tem o negócio dos batizados. Do dente. Né? Tem. Ó. Os primeiros passeios. É o diário, né? Todas as primeiras vezes do Theo. Vai estar registrado nesse diário. Tem pra menina também, tá bom? Então, eu vou deixar linkado aqui pra vocês o link da página. Que vai o que vocês querem comprar, né? Então, eu acho interessante. Eles têm Instagram e Facebook também. Super seguro, tá? Paguei pelo mercado pago. Foi super tranquilo. Chegou em três dias. Gente, ele é muito lindo. Eu tô apaixonada nesse diário. Então, assim... Ai. Amor total. Vou começar a revelar as fotos pra poder começar a escrever no diário dele. Outra coisa legal que o Theo tem também, que eu comprei pra ele. Foi essa chupeta alimentadora. Ela é bem legal. Você coloca a frutinha aqui. Manga. Melancia. O que você quer. Dentro desse buraquinho. E aí, você fecha e abre a tampinha. E a criança fica chupando o suquinho da fruta. Eu achei muito interessante isso aqui, gente. Muito fofinho. E eu comprei pra ele. Pra ele quando... Quando eu começar a introduzir, né? É... Alimento. A introdução alimentar. Ele ia fazer o uso dessa chupetinha de alimentação. Eu achei muito lindinho. Muito lindinho mesmo. Vamos agora pras compras de higiene. Tirando os sabonetes que eu já mostrei pra vocês aqui. Tem algumas coisas que eu e o pai dele já compramos. Pra ir estocando aí. A gente vai no mercado. Tem uma promoção ou outra. A gente compra. Então o Theo, ele já tem esse pacote de fraldas P. Que vem 46. Da Pumper Super Sec. Tá? É aquela de cuequinha. Que é uma... Estilo cuequinha. Esse aqui também foi a madrinha dele que deu. Então... Ele já tem esse aqui. São 46 P. Eu e o pai dele compramos. Mais três da Personal. Que tava de promoção no mercado aqui. Da... A gente foi no... No mercado. Não, tá. Cada um. E ele tava de promoção. A gente pagou 16 reais. Se eu não me engano. Em 36 fraldas. Acho que foi isso. 16 reais em 36 fraldas. P. E a gente comprou três pacotes. Já. Gente, eu não sei se vai dar alergia. Porque pode ser que dê alergia no tel, né? Muita gente fala. Ah, espera pra ver. Mas assim. Se der alergia. Depois a gente dá um jeito. A gente doa pra alguém. Vende. Troca por um. Que ele, né? Que ele use. Então eu vou fazer assim. Eu vou testar. Todas que forem possíveis. E pra ver, né? Qual que vai dar certo. Qual que vai adaptar. Então a gente já tem Pampers e Personal aqui. Pra poder fazer o teste. Eu ouvi falar muito bem dessas marcas. Tanto a Pampers quanto a Personal. O pessoal ao meu redor aqui. Minhas comadres. Minhas amigas. Falavam super bem. Então assim. Deixa esses relatos aqui embaixo. Pra mim dessas fraldas. Eu comprei três pacotes da P. Da Personal. Uma, duas, três. Então ele já tem quatro pacotes de fraldas P. Que eu não sei se é muito. Ou se é pouco. Eu vou ter que pesquisar isso. Porque eu sou completamente perdida. M também. A gente comprou três M da Personal. Que também tava de promoção. Né? 16 reais. A gente comprou três dessas. Da Soft, não sei o que. É. Soft Protect. Personal. Então a gente tem três M aqui também já. Pra testar no Theo. A terceira. Também tava de promoção. Esses lenços umedecidos da Baby Looney Tunes. Eu não sei se é bom. Como eu falei pra vocês. Tô comprando pra testar. Se Deus quiser vai dar certo. Mas deixa aqui nos comentários se você já usou. Esse lenço umedecido da Baby Looney Tunes. Acho que é a Baby Looney Tunes a marca mesmo. Eu só tô tentando achar outra. Carta Fabio. Eu acho que é isso. Carta Fabio. Da Baby Looney Tunes, né? Não sei se a Matéia é se é essa. Mas vem 48 toalhas umedecidas. É daquela com tampinha de flip-flop. Que eu acho bom. Eu comprei esse aqui pra colocar na mala maternidade dele. Pra... Porque o outro que eu comprei. Que eu vou mostrar pra vocês. É muito grande. Então eu comprei desse aqui. Porque ele é pequenininho. Pouquinho. Pra pôr na mala maternidade dele, né? Quando a gente for sair. Que vai ser legal. Né? Se Deus quiser vai dar tudo certo. Não vai dar alergia nele. O outro que eu comprei foi esse. Da Piquituxo. Ele vem 400 rolos. Gente, tava de promoção. Esse aqui também. Acho que eu paguei 6 reais. 6 ou foi 6,90. Alguma coisa assim. E ele vem 400 rolos. Eu achei muito cheirosinho. Ainda tá fechado. Lacradinho aqui, ó. Não tá aberto não. Tem um plásticozinho aqui. Só vou abrir quando realmente eu for usar nele. Mas dá pra sentir o cheiro do perfume. Achei muito cheirosinho. E ele vem 400 unidades, ó. 400 unidades. Eu não conheço essa marca. Mas a minha comadre comprou pra filhinha dela. E deu certo. Ela disse só que ele é bem fininho. Ele é um lenço umedecido bem fininho. Mas ele é bem fininho. Só que ele deu super certo com ela. Não deu alergia. Então eu comprei pra testar no Théo. Se Deus quiser, vai dar certo. Então mais um pacotão aí de lenço umedecido pro Théozinho. E outra coisa que a gente comprou pra testar nele também. Que é a pomada preventiva de assaduras. Essa aqui tava 13 reais. E vem essa outra junto aqui. Então é uma de 90 gramas e uma de 45. O segundo deles é pra teste grátis. Mas com certeza já tá incluso no preço. Porque essas propagandas assim não me enganam. Esse aqui é da marca da Baruel. Eu não sei. É da turminha da Xuxinha. Nunca ouvi falar dessa marca. Mas eu comprei pra testar. Pra ver se vai dar certo. Se vai conseguir, né? Atender as necessidades internas. Se não vai dar alergia nele. E eu tô seguindo a mesma linha. Se der alergia, a gente doa pra alguém. Troca, vende, faz alguma coisa. Mas tá aqui. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então vem essas duas. Eu nem abri pra ver como que ela é. Vou abrir junto com vocês aqui, ó. Ah, ela é assim. É tipo uma mamadinha mesmo. Porque tem umas que é a tampa mais larguinha, né? Ela é assim, ó. Por dentro. Então é uma área que funciona. Então veio duas. Veio essa de 45 e essa de 90 gramas. Eu achei barato. Por 13 reais. 12,99. 13 reais. Então eu comprei já pra testar nele. Pra prevenção de assaduras. Lógico que eu vou comprar outras, né? Esse aqui são os primeiros. As primeiras comprinhas do teu. E eu vou já estocando toda vez que eu for no mercado. Que tem uma promoção. Que eu vejo que é uma coisa legal. Que dá pra gente testar. Eu compro e já vou guardando, gente. Eu acho que assim dá certo. Porque é muito caro essas coisas. Pra comprar tudo de uma vez. É uma facada. Então eu vou comprando aos poucos pra dar certo. Então é isso, gente. Foram essas as comprinhas. Os primeiros presentes do Téo. As primeiras aquisições do Téo. Tem mais algumas coisas, como eu disse. Mas eu não vou mostrar pra não ficar muito longo. Tá bom o vídeo? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like. Se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo se você já usou essas fraldas. Esses lenços. Essas pomadas. Deixa aqui embaixo seus relatos de experiência. E me dica em produtos também. Tá bom? Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.